Música Celebrar os despojos foi o tema da Convenção Jovem 2011 do Ministério Maná. No terceiro ano de Josafat, foi tempo dos jovens festejarem os despojos recolhidos. Foram dois dias de muita festa e com mensagens direcionadas para os jovens na Igreja Maná de Alvalade, a 7 e a 8 de março. Os feedback deram início à Convenção Jovem 2011 com música rock, levando os jovens a louvar e adorar a Deus. Ao longo do concerto, os membros do grupo falaram ao coração dos jovens e lembraram que ser cristão não é ser careta. Ser cristão também não é uma vida fácil. Vais sofrer muitos ataques, mas quero te dizer uma coisa. Por muito que sofres esses ataques, cada vez que o diabo te vai atacar, tu tens que pensar numa coisa. É uma vitória, é mais uma vitória que tu vais receber lá mais à frente. Cada vez que tu és atacado, é porque o diabo está zangado e Jesus Cristo está contente contigo, então Deus te vai dar a vitória. É nisto que tu tens que acreditar. O estilo musical mudou, mas a festa continuou com o hip-hop dos Jesus Underground. O segundo dia abrilhantou ainda mais a convenção com os jovens das várias igrejas de Maná a apresentar os seus talentos através do teatro Da Mímica Do stand-up comedy e também com muita música. Uma vez perguntei ao homem de negócio, esta vez um bocadinho, não é espécie nenhuma, mas vou lá ver se vocês vão rir. Você aceita Jesus? Não, só o cartão Visa, multibanco e dinheiro ao bíblio. Ai, eu ia ter piada, pessoal, eu ia ter piada. Afinal, tem piada, estas piadas. Nunca jamais me esquecerei Uma das novidades da Convenção Jovem 2011 foi o concurso de fotografia Megapixel e a sala de jogos onde os jovens puderam divertir-se antes e depois das reuniões. Fugir ou enfrentar as tentações foi o tema abordado pelo pastor David Santos na reunião da tarde, que incidiu no autodomínio de cada um de nós. O domínio próprio é primeiro que tudo um fruto do Espírito Santo dentro de nós. E é o que é a capacidade de eu refriar as minhas reações. À noite, o pastor Adriano Ramalho exortou jovens que para vencer e ser feliz é preciso estar na chamada de Deus. Será que a tua corrida está a ser em vão? Porque Deus disse pela boca do prefeto ao apóstolo que este ano será o ano para tu recolheres os teus despósitos. E a Bíblia diz lá E tal como começou a Convenção Jovem 2011 do Ministério Maná terminou em festa e com os jovens animados com os números especiais e com as pregações ministradas ao longo do evento. e com as pregações e com as pregações